E a situação dos transportes marítimos inter-ilhas foi tema da declaração política do PICV na última sessão parlamentar de fevereiro, que arrancou hoje. O maior partido da oposição disse que o país já não suporta mais descarrilamentos e desculpas esfarrapadas do governo pelos maus serviços prestados nas ligações marítimas inter-ilhas. O MPD escudou-se nas crises para reiterar o firme compromisso do governo em normalizar a situação, pedindo também corresponsabilidades ao PICV. Já o CIS considera a situação injustificável e diz que os ministros que tutelam o setor deveriam demitir-se. Para o PICV, o país não suporta mais descarrilamentos e justificações ligeiras para o caos renante nos transportes marítimos. A deputada Carla Lima fala a indignação dos cavordianos com os maus serviços prestados nas ligações inter-ilhas, acusando o governo de ter fracassado nas soluções propostas nos transportes marítimos, deixando vários questionamentos ao Executivo e à bancada do MPD. O contrato de concessão não passou de letra morta. Não temos cinco navios novos, conforme prometido no início da concessão, e em vez disso o país dispõe neste momento de apenas dois navios operacionais para ligar nove ilhas habitadas. O Chiquinho Bel, que apenas faz a ligação São Vicente-Sandoantão, e o Dona Tututa, que, como todos nós sabemos, tem conhecido avarias recorrentes. Enquanto isso, no Porto Grande estão atracados os navios Praia da Guada, Liberdade e Crioula. E neste aspecto, urge perguntar o porquê dos navios do Estado terem sido retirados da concessão. De quem foi esta decisão que tem trazido tantos dissabores aos passageiros cavordianos? Fruto deste descaso é que não temos as ligações eficientes, seguras e regulares. E não há o cumprimento das linhas e rotas estabelecidas no tão propalado contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo, de carga e passageiros. Ainda o PSV acusou o Governo de fazer anúncios bombásticos e propagandísticos, sem correspondência prática e de não defender os interesses dos cavordianos, instando o Ministro da Tutela a agir em conformidade. Juízo que o Ministro da Conselha e a CVI ficava bem também ao Governo, que em vez de se esconder em desculpas farrapadas para o fiasco da sua política de transportes, deve explicar aos cavordianos onde param as verbas alocadas anualmente no Orçamento de Estado. Mais, o Governo deve vir explicar a que se deve a dívida astronómica de cerca de 10 milhões de euros, que reivindica a concessionária, que também se queixa da não transferência das indemnizações compensatórias, conforme acordado pelas partes. O Grupo Parlamentar do MPD reagiu logo pela voz do deputado Luís Carlos Silva, apontando as dificuldades criadas pelas sucessivas crises e reiterando a determinação do Executivo na busca das melhores soluções, acompanhando a pari-passo a situação que reconhece não ser ideal, mas pedindo corresponsabilidades também ao PSV, que governou Cabo Verde por 30 anos. O Governo continua a defender integralmente os interesses dos cavordianos, pelo que não pode dar o braço a torcer nessa matéria. Segundo ponto, o Governo continua engajado, determinado, em resolver um problema que vocês nos entregaram. Nós encontramos um país com déficit de ligação, com déficit de previsibilidade nas ligações, com falta de qualidade nas ligações e com falta de quantidade de ligações e, sobretudo, com insegurança no setor. Nós encontramos um setor onde haviam acidentes, onde os barcos afundavam e onde pessoas morriam. Vocês não podem exigir ao Governo para não ser sensível para com o concessionário quando nós estamos num ambiente de crise, um ambiente de dificuldades acrescidas, um ambiente que foi impactado pela Covid-19 e, particularmente, agora, um ambiente que está sendo vítima de uma crise de inflação. A UCID repostou que as crises não explicam tudo, instou o Executivo a resolver de vez a situação calamitosa dos transportes marítimos interíveis, dizendo ainda que a tutela deveria envergonhar-se do caos reinante nos transportes marítimos. Constatamos que, por mais desculpas, por mais justificações que o Governo e o MPD têm dado nesta matéria, nós consideramos que estariam a justificar o injustificável. Porque, de facto, não se pode admitir que o país esteja numa situação destas em termos de transportes marítimos. Se fosse num país em que as pessoas tivessem vergonha na cara, pelo menos os ministros da área teriam demitido. Por falta de resultados, não há desculpas nem da Covid, nem da crise, nem da guerra na Ucrânia, porque esta situação, portanto, é de muito tempo. Como sempre acontece, quando os transportes vão a debate parlamentar, seguiram-se várias trocas de acusações entre as bancadas do MPD e do PICV pela atual situação dos transportes marítimos em Cabo Verde. Obrigado.